10 anos do maior desastre ambiental do Brasil. A maior catástrofe climática e geotécnica do país foi prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia ainda na tarde do dia 11 de janeiro de 2011. Um aviso meteorológico especial foi emitido para o governo estadual por volta de 4h20 da tarde. Pela noite e madrugada de terça para quarta, um grande volume de chuvas provocou enchentes e deslizamentos em sete municípios. Nova Fiburro, Petrópolis, Teresópolis, Bom Jardim, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Areal. Uma área estimada de 2.300 km², onde vivem mais de 713 mil habitantes, foi atingida pelos temporais. Segundo dados oficiais, quase 1.300 pessoas morreram e cerca de 30 mil pessoas ficaram desabrigadas. Até hoje é o maior desastre socioambiental natural do Brasil. Quase dois anos depois, em agosto de 2012, a Concausa participou de uma força-tarefa convocada pelo governo federal para tentar reduzir o número de quase 200 aparecidos. Foram meses de pesquisas e buchas feitas pelo Centro de Referência de Direitos Humanos da Concausa, CDDH de Petrópolis e IEC de Juiz de Fora. Apesar de reduzir para menos de 100 pessoas ainda não identificadas atualmente, segundo dados do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, plide. Até hoje a população da região afirma que houve um número maior de mortos e desaparecidos. Nesta semana, a sede do governo do Estado do Rio de Janeiro será transferida por três dias para a região serrana, para marcar os dez anos das chuvas torrenciais que causaram enchentes e deslizamentos de terra em janeiro de 2011. A transferência da sede do Executivo Estadual, consta em decreto assinado na última semana pelo governador em exercício, Cláudio Castro, também foi instituído luta oficial nos três dias.